Cursos únicos no Brasil e na América Latina. Em breve, aulas presenciais. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga. das séries BTH, as últimas séries BTH. Abriremos todo o microscópio, efetuaremos a limpeza e em seguida a nova lubrificação, após o fechamento e as indicações de peças. Estas videoaulas acompanham as suas respectivas apostilas. Façam o download, utilizem-se das suas senhas mestras, pois serão essas que quebrarão a criptografia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos iniciar então o processo da manutenção, OK? nesta parte do microscópio, que é justamente onde o botão macro e o botão micrométrico atuam. Vamos tirar essa etiqueta daqui, dar uma limpada no microscópio para iniciarmos. Essa etiqueta é uma marcação aqui da data, né? Etapa 1, Step 1. Desacoplando os botões do bloco do foco, o bloco deslizante do foco. Os dois botões macro e micrométrico, chamados de Knobbs, em inglês, botões, faremos a retirada dele também, né? Aqui eu tenho o posicionamento da lâmpada. Esse microscópio é diferente, né? O posicionador da lâmpada é feito na traseira, conforme os senhores estão vendo. E desta forma, é substituído o encapsulamento da lâmpada. Vamos iniciar a soltura da placa traseira para este tipo de microscópio. Nem todos são dessa forma, ok, pessoal? Não sou inteiríssimo, no bloco. Mas, nessa questão aqui, este tipo de microscópio, o encapsulamento traseiro é através de quatro parafusos. Alguns são seis, dependendo da série oito, etc. É o tipo de chave Philips, 3 quartos. Uma chave comum, não magnetizada. Se quiser magnetizar, você pode magnetizar também. Não tem problema nenhum. Mas é uma chave comum. Podemos observar aqui a parte interna, né? Todas as subdivisões, nesse ponto aqui, onde está o eixo do botão macro e micrométrico. Ao qual nós faremos a soltura, o desenroscamento da base. Então, vamos iniciar aqui o processo de desparafusamento. Observem o corpo do microscópio, né? A carcaça, toda a sua estrutura. Esses parafusos, normalmente, não são muito atarrachados. Não estão com muito aperto. Observem que em cada compartimento eu tenho dois a quatro parafusos. Sempre lembrando que depende do modelo, né? Aqui eu tirei a primeira peça, que é a peça trava, dos botões macro e micrométricos. Se você não tirar essa peça, você não vai ter acesso. Observem que as duas posições, né? Notem que as duas posições eu tenho os intertravamentos. Retornando aqui para esta figura, esta posição, né? Antes que nós nos esqueçamos. Vamos explicar o que significa isto. A tradução. Observe que estes ou nestes dois calços, ou estes dois calços, né? Que são feitos de latão, estão faltando neste escopo. Ou seja, são dois calços que deveriam estar aí e não estão, né? Isto ocorre quando alguém mexe e não reposiciona os mesmos nos seus devidos locais. Onde o técnico, formado na CPMA, tem que ter esta visão. Não só saber montar e desmontar, você não é um montador e desmontador, mas sim um técnico. Com manual nas mãos, com mapa do microscópio, nada feito a esmo ou de qualquer jeito. Ah, estou com pressa. Não é assim que toca a banda, né? Você tem que estar munido do seu ferramental coerente, do teu escopo coerente, dos teus manuais. E, o mais importante, do teu cérebro e de um bom entendimento e de uma boa formação técnica quanto à manutenção desses microscópios. Estes serão substituídos durante a remontagem. Estes são através de parafusos. Observem toda a parte exterior e todo o conjunto mecânico deste tipo de microscópio. São vários modelos, vários fabricantes. Cada um atua de uma forma, mas isso é igual a andar de bicicleta. Toda a base em plástico e em metal, em ferro fundido, em antimônio e em alumínio. Podem observar aqui todo o conjunto. Ele é corrediço, né? Igual aquelas... Igual a portão, né? Esses portão automatizados que tem a cremalheira. Mesmo sistema. Aqui o sistema de foco interno, onde a lâmpada nos posiciona, né? Vamos abrir todas essas partes, independentemente do grau de dificuldade. Step two. Etapa dois. Remove the arm from the base. Removendo a tampa da base, né? Ou removendo a armadura inferior. Nada mais do que ao pé da letra seria isso. Mas é uma tampa. O americano chama de armadura. Nós chamamos de tampa. Parte dois. Step two. Removendo a parte da base, né? Vamos tirar, então, a parte da base, a qual está acoplada todo o sistema elétrico, óptico. Eu tenho a lâmpada, eu tenho toda a fiação, o potenciômetro, o circuito eletrônico da fonte de alimentação da lâmpada, etc. Também, conforme os senhores e as senhoritas observam, tudo através de parafusos, ok? Tudo através de parafusos. São parafusos, normalmente, Philips. Muito raro um parafuso de fenda. A não ser a parte interna, a qual tem o suporte da lâmpada. Não sei por que isso. Sendo que 99,9% são Philips. Observem também que toda essa estrutura, ela é em monobloco, né? Após soltar os parafusos, a tampa sai com extrema facilidade. Aqui dentro, eu tenho o sistema de transformadores, eu tenho todo o cabeamento, conforme já dito a fonte, né? Sistema de LEDs. E aqui, a carcaça sem a base. Toda o suporte e a estrutura para o acoplamento óptico, né? Essas carcaças, essas bases, são variadas. Vamos usar agora uma chave com suporte um pouco mais grotesco, que é para soltar esses parafusos, que normalmente vêm muito mais apertados. Uma chave comum, eu não tenho suporte suficiente. A força aqui já é outra, né? Não é tão pouca, conforme a soltura da tampa e de outras peças que verão adiante. Existem condições que é necessário que até aprendamos na morsa, tão apertado que é o conjunto acoplador óptico, ou da lâmpada, ou do cabo elétrico, enfim. Essas videoaulas, não vou deixá-las muito prolongadas, para que não fiquem enfadonhas, tá? Estou trazendo a carcaça um pouco mais para cá, para que eu possa ter um suporte melhor. Os parafusos são muito bem apertados, então você tem que ter um jogo de ferramenta muito boa. Nada meia boca, porque senão não suporta todo esse torque efetuado nesses parafusos, principalmente os da base. Estes são extremamente apertados. E esta chave em T é boa, porque ela dá um apoio melhor no desaperto e aperto dos mesmos. Aqui soltamos a base do corpo do microscópio, ok? Aproveitem para ir treinando o nome das partes do microscópio. Step 3. Terceira etapa ou etapa de número 3. Desmontando o bloco de foco deslizante. Temos aqui então o conjunto. Vamos ao Step 3. Step 3. Agora aqui vamos abrir o bloco foco, né? É o carrinho que mantém o posicionamento do foco aí das objetivas e ele sobe e desce na vertical, enquanto a chariote é na horizontal. Soltaremos os dois botões dos dois lados, né? Seriam aí quatro posições, macro e micrométrico, quais são prendidos em presilhas parafusadas, né? Tudo aqui é a base de parafuso. E é interessante a sequência desses parafusos, viu? Não vai jogando dentro de um receptáculo, pois você vai queimar os neurônios para saber quem é quem. Eles têm diâmetros diferentes, comprimento diferente e fios de roscas também diferentes, nada padronizado. Alguns microscópios da Olimpio são padronizados, outros não. Então aqui estamos fazendo a soltura de mais uma presilha para o desentorce do macro e micrométrico, a retirada da cremalheira e de todo o conjunto mecânico. Aqui já não é mais micromecânico, aqui trata-se de um conjunto mecânico. Esta presilha, Observem a forma dela, né? É onde prende todo esse conjunto de cremalheira. Bastante suja. Vamos ter que fazer uma sepsia aí, uma limpeza nesta peça. A graxa endureceu, né? Vamos virar aqui o microscópio. Aqui nós temos o botão travador, né? A qual dá o posicionamento de toda essa movimentação vertical. Tudo através de parafusamento, soltando mais essa presilha que é responsável pelo fechamento, né? A capa, toda essa capa aqui, ela é parafusada. Observem que para cada tipo de parafuso, eu estou usando dois tipos de ferramenta Philips. Uma comum, outra com base em T. Desapertado esses parafusos, vamos agora soltar os mais abaixo. Esses não são muito apertados. No manual, na apostila, vocês vão ter todos esses posicionamentos. Caso aqui o vídeo não demonstre com muita clareza, fiquem tranquilos que a apostila demonstra. Bati bastante fotos, bem próximas, né? De todo o conjunto, de todo o mecanismo. Então, não fiquem preocupados com a clareza do vídeo. Aqui é a primeira placa, a placa trava geral. Ou está passando a nomenclatura, o nome, a série. Isso é difícil de trocar, mas caso o cara vai saber como perdeu. Aqui eu estou pondo essa folha, gente, porque é muito mais simples de você visualizar. Como a bancada é preta e a peça é preta, Então, confunde muito as vistas, né? Então, você colocando um papel branco, uma folha branca, um pano, fica mais fácil de se observar. Essas aulas aparecem muita coisa em inglês, porque elas estão nas três línguas. Também aparecerá na posição de espanhol. Aqui, senhores, é um conjunto de esferas, a qual dá essa movimentação na vertical, faz com que o carrinho caminhe na vertical. E é através de esferas, tipo rolamento, né? Como que isso daí vai se movimentar? Só através de esferas. Essas peças, vocês têm que observar que elas têm posição, né? Essas duas travinhas que eu acabei de tirar, elas têm tamanho, a largura é a mesma. Mas esse é o trabalho de movimentação dessas esferas. Aqui eu vou estar removendo essas lâminas. Essas lâminas são todas perfuradas, né? Para fazer a pressão nas esferas, né? Senão, ela vai começar a rodar e vai pular, vai cair tudo. Então, é mais um fixador, um posicionador. É necessário que desmontemos tudo, todas essas retiradas são necessárias, né? Para que possamos fazer toda a sepsia, a limpeza. Observe que o encaixe é perfeito. Não tem como errar, né? Você não tem como inverter, não tem como fazer qualquer tipo de inversão ou montar erroneamente, né? Não vai encaixar, não tem como fazer o encaixe dessas peças, caso você ponha de ponta cabeça ou inverta a posição lateralmente, na horizontal, na vertical, não tem como. Observem aqui, ele é aberto, tá? Toda essa característica aqui de abertura, para vocês observem e percebam como que é feito esse prendimento, né? Tudo aqui através de parafusos e presilhas para poder manter o eixo, as oldanas, as cremalheiras na sua posição sem deslocamento no momento de trabalho. Essa presilha também... Essa presilha é mais é para evitar a vibração, né? Ela é uma presilha antivibratória. Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, né? Já está dando 20 minutos aí de videoaula. Não é bom estender muito. Não se torna infadonho. Nós temos aí muito material pela frente. Então, vamos parar aqui na videoaula de número 1, traço 1. E essa sequência será a videoaula 1, né? Ainda continua nessa mesma videoaula. Estamos desmontando aí o conjunto de calibração ou de controle óptico, né? De controle das objetivas, controle do foco das objetivas. E a próxima videoaula será a videoaula, a mesma videoaula, né? Reparando o conjunto deslizante dos focos das objetivas. Etapa 1, porém, na sequência ou no segmento 0-2 desta mesma videoaula, para que a mesma não fique muito extensa. Então, até a próxima. Executem o exercício desta, que teremos mais materiais. Façam também o download da apostila, que já se encontra traduzida, não revisada. Se houver algumas discordâncias, alguns termos desconexos, aguentem-na, que a segunda edição, em breve, estará já posicionada, para que todos tenham um bom material didático. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma